O que é a história do Jesus? O que é a história do Jesus? O que é o que é a história do Jesus? O que é a história do Jesus? O que é o Senhor? Minha mãe nem pai na minha vida. Estou de Ibi Tenga, criado em Barretos. Vim para São Paulo, amassei muitos cavalos de pó. Eu vivo aí na minha vida, na calçada. Durmo aqui mesmo, durmo lá. Quantos anos o senhor tem? 69. 69? É. É um dia após o outro, você não sabe o dia de amanhã nunca? Não sei o dia de amanhã. Posso mais ser morto, como é civil? Nem tem. Você está com fome? Estou comendo bolacha aqui. Almoçou hoje? Fez uma refeição mesmo? Não sei nada. Nada? Hoje eu não almocei nada. Hoje eu não venho nem o Mami Tech. Eu já estou acostumado com a sempre comer. Qual é o seu nome? Meu nome é Jesus Vitor de Paula. Jesus Vitor de Paula? É, sou nascido em Bitinga, terra do bordado. E o que que te fez cair aí na rua? Ah, é a vida, né? Minha mãe não conheci nem quase. Você fica aqui o dia inteiro, Jesus? Já estou. Você vai ficar mais tempo aqui? De noite. De noite aqui? Eu durmo aqui mesmo. Aqui nesse lugar aqui? Aqui. Aqui mesmo? Então, Jesus, eu tenho um desafio pra você agora. Certo. É o desafio do Natal da Esperança. Eu quero te dar um presente. E esse presente é a esperança. Você topa vir comigo pra receber esse presente? Muito bem. Topa? É o dia de Natal, né? É o dia de Natal. Muito bem. Eu tô aqui. Há quanto tempo você não comemora o Natal? Vivo na rua com a Jogo. Não tem o que comemorar, né? Ah, não tem jeito. Não tem uma casa, não tem nada. Vamos passar esses momentos comigo agora? É, vamos. Fechou? Desafio aceito? Certo. Muito bem. Aceito? Então vamos lá. Simbora. Simbora. Há quanto tempo você não entrou num carro? Nem eu lembro. Nem eu lembro mais? Nem eu lembro. Aqui ainda tá em obra, mas uma coisa que eu garanto que é boa aqui é o chuveirinho. Muito bem. Tá preparado pra um bom banho? Tô. O banho que você não tomou esses anos aí. Bora? Muito bem. Então simbora, vou te mostrar aqui, ó. Galera, agora é o melhor que ele não sabe o que ele vai ganhar. Um tênis confortável, porque ele tá precisando, né? Pra ficar andando na rua com um tênis que machuca o pé. Mais um par de tênis. A gente tem várias camisetas aqui. É básica, é branca, parando novo. Tem de tudo. Um short, porque com esse calor que fica usando aquela calça ali, não tá dando não. E uma cuequinha nova pra fazer toda a diferença, né? E pra fechar, uma coisa que eu acho que faz tempo que ele não usa pra mexer nas coisas dele é uma carteira. Uma carteira de couro bacana e vai ter um presentinho dentro dessa carteira pra ele continuar e pra dar esperança. O presente da esperança vai tá aqui dentro também. Além de todos esses. Jesus tá ali tomando banho, nem sabe que vai trocar de roupa, vai botar uma roupa nova pela primeira vez. Ó Jesus, você não vai precisar mais usar essas roupas aí que você tá usando. Acho que é uma roupa mais fresquinha, tá melhor. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Quer que eu escolha? O que que você quer? Qualquer coisa? Bife mesmo. Bife mesmo? Bife. Você faz uma marmita pra gente com arroz, feijão, bife, batata frita? É, podes. Uma batatinha frita? É. Bife meio gordo. Um bife gordo? Manda logo dois bifes gordinhos, não? Sim. Com dois vídeos, fechou? Bom demais, né? Tá acede. Há quanto tempo você não bebe uma aguinha gelada? Dez. Tá boa, já. Geladinha? Geladinha, tá boa. O negócio tá bom aqui, hein? Vixe, você vai curtir. Há quanto tempo você não faz uma desce aqui? Tem cinco anos. Cinco anos já? Foi aí. Cinco anos você já não bota um bife na boca. Hoje vai comer bem, hein? Hoje tem mais de um quilo aqui, ó. Tem. Jesus. Jesus, o homem da mudança. Muito bem. Virou outra pessoa, hein, Jesus? Virei, fiquei novo. Ficou novo, rejuvenesceu, o quê? Uns 20 anos aí. É. Olha lá, estilão. É. Corredor. Muito bem. Aqui, ó. Você tem umas roupas aí pra trocar esses dias. Certo. Tá bom? Boa. Calça, é short novo, é camiseta. Certo. Certo. Branquinha aí, pôndo novo. É. Boa. Fechou? Muito bem. Que Deus lhe paga muito, eu sei. Pô, valeu mesmo. E aqui, ó. Hum. Uma coisa que você não deve usar há muito tempo. Hum. Há quanto tempo você parou de usar carteira? Ah, eu nem não uso. Isso aí que eu perco. Vai perder a carteira? É, põe no bordo, mas... Então, guarda com carinho esse aqui, que tem um dinheirinho aqui pra você almoçar e os próximos dias, tá? Boa. Fechou? Deus abençoe muito vocês, hein? Com uma comida. Guarda bem aí, guarda aí. Com uma comida. E aqui, ó, o almoço de hoje, né? Pra você se partar. A janta. É. Que Deus abençoe muito vocês que me deram a oportunidade, me deram uma força pra mim. Tênis novo, que Deus abençoe, que Deus melhore mais a situação de vocês. E muito obrigado. Que nada falta na vida de vocês.